Foi assim que a Keila recebeu a nossa equipe, de pé. Olá! Olha aí a diferença! Tudo bem? Tudo bem, minha alinha? A professora de música e cantora gospel voltou a andar há um dia. Eu já tinha uma semana que eu estava com uma muleta, mas eu não dava conta de andar sem a muleta. E ontem, eu fazendo almoço, eu senti profundamente, tenta, é como se Deus falasse, tenta andar. E eu fui, tentei andar ali na cozinha e já me emocionei e fui aqui, né, para aqui o corredor e falei, eu tenho que filmar. Tanto é que eu filmei e até chorando, muito emocionada. Nesta segunda-feira, inclusive, ela já conseguiu cantar na igreja, de pé. Keila, de 49 anos, foi baleada no dia 7 de julho deste ano, enquanto comprava um pastel na feira do setor dos funcionários. Imagens mostram o momento em que as pessoas que estavam no local saem correndo assustadas após ouvirem tiros. O autor dos disparos matou um homem de 25 anos e um dos tiros acabou acertando o quadril de Keila. De lá para cá, foram duas cirurgias, dois meses de cadeira de rodas e um mês usando muletas. Por isso que esse momento, conseguindo fazer um ato simples, que é andar, é tão importante. É uma emoção. Às vezes, a gente que está andando normalmente, acha isso tão normal, mas a gente que já ficou tanto tempo impossibilitada de andar, é uma emoção. E realmente, eu estou reaprendendo a andar. E eu estou andando, com cautela, com cuidado, mas eu já estou sentindo muita segurança, muita alegria, já estou podendo fazer aí minha comida em pé, já estou podendo louvar em pé, ministrar em pé, que eu mais amo. E a família celebrou essa conquista? Com muita festa, só o meu marido ficou um pouco preocupado. Já pode, já pode? Falei, meu bem, eu não estou sentindo dor. Glória a Deus por isso, eu consegui dar os meus primeiros passos. A Keila ainda não pode fazer estripulia, pular, correr, pegar peso, nem pensar. Mas ela já foi liberada para praticar uma atividade física. Que atividade física é essa, Keila? Então, na quinta-feira, eu já vou começar o Pilates. Vou permanecer as fisioterapias, segunda, quarta e sexta. E terça e quinta, graças a Deus, o Pilates. Como é que é esse recomeço? Voltando à vida normal? Começando tudo de novo, né? Para a glória de Deus. Exercitando o corpo, cuidando da casa, cuidando da família, cuidando do ministério, tudo. Naquela fase, do que você quer lembrar? Do que você traz de lá para cá? Muito aprendizagem, muito recomeço, valorização em tudo que eu passei, valorização em servir o próximo. Porque eu fui muito servida, né? Todo o tempo. Então, assim, a gente amadurece bastante. Para a Keila, cada passo é conquista, que merece ser celebrada. Então, assim, a gente amadurece bastante.